Olá pessoal, beleza pura? Trazendo mais um vídeo aqui para vocês, compartilhando aí com vocês a experiência que eu tive da renovação da CNH. Minha CNH, na verdade, ela venceu a validade, porque eu fiz aniversário em outubro e aí venceu a validade da minha habilitação. E eu fui fazer a renovação, porque no Covid agora não estava podendo fazer, e aí depois quando liberou estava ainda muito congestionado e eu esperei realmente até os últimos dias. E eu estava em São Paulo, vim para o Pernambuco, e chegando aqui fui fazer a renovação da habilitação. Então, eu quero compartilhar com você essa experiência. É interessante, porque no governo passado, uma habilitação na condição da minha, que ela estava estourada por pontos, eu tive que fazer a reciclagem. E lá em São Paulo, milhares de radares, até o Bolsonaro aí mandou retirar um bocado de radares do Brasil. Alguns governadores obedeceram e outros não. Mas, em muitos lugares, retiraram muitos radares. Apesar de que eu não ando em velocidade extrema, não. Porém, eu viajo muito e ando muito na cidade também. E eles, politicamente, eles colocam os radares escondidos, em pontos estratégicos, onde até você se distrai com qualquer coisinha, até com o próprio trânsito, porque eu presto muito atenção no trânsito. Mas, por um lápis qualquer, você realmente já é multado. Às vezes é multado até, não fica nem sabendo. A maioria das vezes, você nem fica sabendo que foi multado. Para vocês terem uma ideia, eu tomei uma multa em São Paulo por eu ter mudado de faixa e sem dar seta. Cara, eu sempre costumo dar seta, mas pode ser até realmente que eu tenha falhado e o guarda, com certeza, me pegou. Se não foi na maldade, foi legítimo, né? Aí eu queria mostrar para vocês, está aqui a minha RG, minha nova habilitação, tá? Foi bastante difícil de conquistá-la, tá? Os exames teóricos, tudo realmente muito difícil, tá? Mas, no governo passado, uma habilitação para uma reciclagem dessa, custava de 3 a 5 mil reais, tá? Atualmente, eu tirei a minha, fiz reciclagem, fiz tudo com 600 reais, tá bom? Esse foi o preço que eu paguei aqui no Pernambuco, tá? E, basicamente, é preço nacional, tá? Alguma coisinha muda, uma taxinha ou outra. Como o exame toxicológico, eu paguei 110 reais à vista. Era 120, parece 130 no cartão, 120, parece a vista 110, uma coisa assim, ou 120, eu já não lembro mais. Mas, estava mais barato do que por aí, na faixa de 150, 140, dependendo do lugar, tá bom? Então, outra coisa, graças a Deus, né? Ficou bem mais em conta agora para a gente tirar a habilitação, tá? Eu fiz a maior parte das provas, a própria reciclagem, né? Eu paguei a taxa, foi 185 reais a taxa do curso da reciclagem. Você baixa o aplicativo, você instala ali no celular, você faz pelo celular, tá? Ou pelo computador. E eu fiz, eu tive que estudar. Eu estudei, praticamente, foi 3 ou 4 dias, intensamente, foi bem intenso, realmente. Estudava a média aí de 6 a 8 horas por dia. E depois executava as provas. Foi, é, 4 dias, durante 4 dias. Porque eu fiz 5 provas. São 4 provas normais e 1 prova que é a final, tá? E eu passei em todas. Passei com 83%, 87%, tive até uma boa nota. E a prova do DETRAN, eu preferi fazer no próprio DETRAN. Porque lá é um computador, você tem, assim, ali é bem vigiado, você bota digital lá, tudo certinho. Mas, ali você tem, digamos assim, uma tela mais ampla. As perguntas são bastante, são extensas. Com 4 alternativas para você responder. Alternativas também extensas para você ler, tá? É, 30 questões para responder em 30 minutos. 1 minuto por questão. É, eu encerrei a minha prova com 28 minutos, tá? E acertei 24 pontos, tá? É, foi um bom resultado porque para passar é no mínimo 21. Então, acredito que foi um bom resultado. Muita gente nem passa de primeira, tá? Então, eu, já tem dias que eu estou para fazer esse vídeo para vocês, tá? E estava aguardando a oportunidade. Mas, hoje, graças a Deus, está feito, tá bom? Outra informação, tá? Eu tive que pedir transferência da minha habilitação de São Paulo para Carpina, Pernambuco. Tá? E paguei a transferência, paguei a taxa, fiz a transferência, tudo certinho. Fiz a reciclagem e fiz a renovação. Eles consideram um processo de cada vez, tá bom? E isso tudo foi esse custo que eu falei. 600 reais, não chegou a 600 reais, mas vamos dizer 600, tá bom? Tive alguns problemas, como eu não tinha vaga para fazer o exame médico final aqui em Carpina. Não estava sem vaga. Eu fui fazer lá em Recife, tá? Fui fazer lá perto do Siretran de Recife. Outra coisa. Eu corri, acelerei bastante, não deixei, não evitei perder tempo nas transições, né? Nessas negociações, curso, pagamento, estudo, provas, exames. Eu corri atrás, tá? Eu consegui fazer em dois meses, tá? Eu fiquei 60 dias sem habilitação. Dois meses, tá? E aí, quando você trabalha, você tem remuneração, coisa assim, parece que você pode adiantar a reciclagem, fazer os exames antes do vencimento. No meu caso, também não sei se poderia ou não, mas eu sei que eu fiquei dois meses sem habilitação. Tive que ver, inclusive, quando eu fui fazer o exame médico, que eu fui para Recife, fui de ônibus, tá? Várias vezes que eu tive que resolver algumas coisas em Recife, fui de ônibus para Recife. Então, aqui no bairro, dava até para andar aí, fazer uma voltinha ou outra, fazer uma compra necessária. Eu estava evitando sair para evitar problema realmente. Porque se te pega sem habilitação, com habilitação vencida, ainda te dá mais uma bruta suspensão, mais não sei quanto tempo sem dirigir, mais uma multa aí de não sei quantos mil reais, tá? Eles, para multar, eles são nota 10, tá? Para arrecadar dinheiro, botar dinheirinho lá no sistema para eles aumentarem as rendas deles e o salário deles, tá bom? Então, eu não costumo discutir política, religião e futebol, tá? Isso aí é uma coisinha um pouquinho delicada e complicada. Mas, não quer dizer que a gente não entenda, né? Beleza pura. Quem gostou aí, deixa um like, tá bom? Inscreva-se no canal. Agradeço a todos aí que estão realmente se inscrevendo, dando like, compartilhando e falando aí, fazendo perguntas. Está muito legal o canal, tá bom? A gente vai criando aí com vocês um vínculo, uma amizade. E aí a gente fica naquela vontade de fazer o vídeo e mostrar a experiência, mostrar a dificuldade ou a facilidade, né? Meu canal aí está sendo baseado em vários temas, vários temas, vários assuntos, né? E é o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de fazer muitas coisas na vida, entendeu? Então, eu vou fazendo manutenção, na casa sempre quebra tudo e a gente está sempre renovando, aprendendo, buscando. Tem que cuidar da saúde, tá? Tem que fazer exercício, tem que tomar vitaminas, tem que fazer reposição. Então, é o máximo possível aí, quanto mais você cuidar da saúde, melhor vai ser a sua expectativa de vida e até uma condição melhor de vida, né? Tá bom? Beleza pura. Um abraço a todos aí. Inscreva-se então no canal, compartilha, comenta, dá um like, tá bom? A gente agradece. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.